Somos mulheres. Não temos muitos planos. Simplesmente escrevemos o roteiro da vida lápis para que possamos ir corrigindo com cada erro enquanto vamos experimentando alguns fenômenos em nossa vida. Com isso, aprendemos a viver melhor a nossa vida, levando felicidade a todos que cruzamos e ajudando também a construir sonhos. Assim somos. Simplesmente mulher. Feliz Dia da Mulher, hoje e sempre. Uma homenagem da Prefeitura de Gaurama.